A nossa próxima marca a desfilar é a Chess, que trabalha a balada. Então vocês vão encontrar muito brilho, muito paetê, muito metalizado, que é o que vamos usar neste verão. E acreditem, o nosso verão terá muitos looks no preto, tá gente? É uma tendência internacional e claro que o Bom Retiro já está trazendo isso pra vocês. Tenho certeza que vocês vão amar e se inspirar muito, principalmente em como montar as vitrines agora pras festas através do desfile da Chess. Com vocês, Chess Moda! E aí 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 O que foi isso, meu Brasil? Um desfile cheio de charme, brilho, glamour Eu fiquei com vontade de colocar todos esses luquinhos no meu corpo Amei, uma Chegamos então ao final do nosso primeiro Bom Retiro Fashion Day Nossa próxima edição será em novembro Fique atento para a próxima data Divulgaremos em breve Quero agradecer a presença aí das grandes marcas que estiveram conosco E também de você que assistiu aí de casa Um beijo